A hermenêutica constitucional é ciência voltada à interpretação da Constituição Federal. Além disso, não há hierarquia entre as normas que integrem a Constituição Federal. Possui alta carga política, consagra os princípios e valores, fundantes do Estado. A hermenêutica em Paquita, também os cidadãos, incidem na realidade social. Podem ser usadas como reforço argumentativo ou convicção judicial. Hermenêutica Hermenêutica Os métodos de interpretação são envolvidos por oito princípios Que são unidade da Constituição Tem também o efeito integrador Força normativa Conformidade Funcional Massa inefetividade Harmonização Interpretação 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 E a proporcionalidade Hermenêutica Todos eles são complementares Não se excluem É hermenêutica Interpretação 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 É encontrar a semântica Hermenêutica Amém